e é cuidados de skin care o pessoal está no ar já Boris? já? pessoal, dá um joinha se vocês estão me ouvindo manda coraçãozinho se vocês gostam de mim e manda aviãozinho porque quando a nossa live chegar a 100 pessoas, tem que ter 100 pessoas no Instagram, TikTok eu vou liberar esse cupom aqui é um cupom de 50 reais que vai ser válido para ser utilizado no aplicativo da Adatina o que que é? ah sim, para pedidos acima de um nove nove o Boris agora virou advogado tudo que eu falo de errado agora ele me corrige então vamos lá, repetindo a gente chegando a 100 pessoas e eu vou ensinar vocês a fazer skin care hoje, a gente chegando a 100 pessoas eu vou liberar um cupom de 50 reais para as compras acima de um nove nove para você usar lá no aplicativo da Adatina no aplicativo da Adatina e eu vou liberar já já, tá? então chama as amigas chama todo mundo que você conhece para assistir a minha live é... no aplicativo da Adatina você pode abaixar ele no Apple Store e no Google Store então se você tem Apple pode baixar se você tem Android pode baixar Boris e vocês que estão em casa vocês sabem quem é essa moça? sabe quem é essa moça? essa moça se chama Diucleia e a Diucleia teve esse resultado magnífico em apenas um mês agora gente, é o seguinte a Diucleia vamos deixar bem claro porque vocês estão acostumados que eu falo de melasma a Diucleia não tinha melasma isso aqui não é melasma isso aqui é pele maltratada isso aqui é pele sem cuidados sem tratamento sem dermocosméticos isso aqui é pele sem proteção solar isso aqui é pele sem vitamina C isso aqui é pele sem maniacinamida a pele fica assim a Diucleia ela trabalha num comércio ela fica o dia inteiro dentro do comércio se não me engano ela é dona de um comércio eu me lembro há muitos anos foi durante a pandemia que eu consultei ela e ela me procurou porque ela falou que ela estava se sentindo muito, muito depreciada ela estava muito magoada muito triste estava deprimida por causa da pele dela porque ela trabalhava ela tem um comércio e as pessoas iam lá para comprar com ela e ela com a pele aí eu perguntei para ela quais produtos qual era os produtos que ela usava ela falou não uso nada então olha pessoal isso aqui é antes isso aqui é um mês depois ela não usava nada não usava nada a pele estava assim olha a diferença que faz o skin care ô Boris por que vocês nunca mandam eu gravar vídeo da Diucleia ô Boris o que vocês tem de preconceito contra essa moça é uma moça boa o que foi que eu dei para a Diucleia usar em primeiro lugar eu expliquei para a Diucleia que morando no Brasil não dá para ficar sem o protetor eu preciso do Biosol Fluid 90 e preciso do C40 ok então eu mandei a Diucleia a Diucleia é essa moça aqui eu mandei ela usar de dia o Biosol Fluid fator 90 e a noite mandei ela usar Puri C40 ultra clareador eu não indico o Puri C40 para todo mundo ele é muito forte ele é muito concentrado mas ele é muito eficiente tá bom então atenção aqui eu tenho 40 de vitamina C é duas vezes mais vitamina C do que o normal pedir para usar só à noite Biosol é Fluid que é o protetor solar com 12 horas de proteção e eu indiquei o Fluid porque a Diucleia não gostava de coisas pesadas e ela queria um protetor que ela já pudesse usar no pescoço e colo então eu indiquei para ela o Fluid olha o Fluid tá vendo o Fluid põe um pouquinho na palma da mão já aplica no rosto pescoço e colo dá para aplicar também mão braço aqui é antebraço braço é aqui mão, antebraço braço para não manchar a pele com os ângulos e o resultado da Diucleia foi esse aqui Marcela Fernanda é Fernanda ou Fernando Bores Marcela Fernanda ela quer saber o seguinte como acabar com o melasma já vou ensinar já Marcela e o Leandro está perguntando indica um tratamento de peeling o Bores esse Leandro é o Leandro Tarquino então pessoal olha só para a gente terminar o caso da Diucleia aqui a Diucleia ela me mandou a foto do antes depois ela tirou uma foto antes tirou uma foto um mês depois ela mesma ficou espantada do resultado mas é porque os produtos são bons são concentrados como a foto dela foi aprovada e autorizada ela ganhou o cupom de 500 reais tá bom ela ganhou um cupom de 500 reais para ela usar lá no site da Adatina agora o Bores por qual razão agora só pode usar cupom no aplicativo o que vocês tem contra o site da Adatina é que é mais fácil de comprar é mais fácil no aplicativo eu só compro no aplicativo eu compro no aplicativo do iFood eu compro no aplicativo do Mercado Livre e eu compro as minhas deliciosas alcachofras no aplicativo da Swift ó fiz propaganda para a Swift aqui tá bom vamos falar de melasma depois eu vou atender então se você tiver dúvida manda sua dúvida também eu vou falar com a Marcela Fernanda que me mandou uma dúvida agora como acabar com melasma então Marcela ó essa é uma foto legítima de melasma tá bom essa é também uma foto legítima de melasma essa é uma foto legítima de melasma essa é outra foto legitimíssima de melasma eu tenho aqui envelhecimento tem acne olha essa que maravilha é uma foto legítima de melasma eu tô selecionando aqui só as que são melasmas legítimas tá bom essa aqui é uma foto legítima de melasma tô pegando só as que eu gosto mais aqui tá é tem umas aqui que é acne envelhecimento olha olha só essa aqui ó é uma foto legítima de melasma essa aqui ó legítima essa aqui também ó ó legítima de melasma olha essa aqui ó legítima de melasma então como é que nós vamos é igual você pediu fórmula pra acabar com melasma a gente vai tratar o melasma até o melasma desaparecer ou até ele melhorar muito tá bom mas do jeito que tá não fica ele vai melhorar ou desaparece ou melhora muito o que que vai influenciar no tratamento é o tempo que o melasma está na sua pele você um dia você percebeu que você tinha melasma e naquele dia que você percebeu que você tinha melasma você não tem culpa você não é profissional da área então o que que você fez deixa depois eu vejo aí o melasma seu se agravou quando o melasma se agravou você saiu em busca de tratamento e você foi em busca de tratamento que até resolveram por um tempo mas depois o melasma voltou pior que é o efeito rebote ou você foi atrás de tratamento que não resolveram nada aí você ficou desanimada e largou o melasma lá e aí o melasma vai envelhecendo vai envelhecendo e conforme ele envelhece ele vai se aprofundando na pele e conforme ele envelhece ele vai ficando cada vez mais difícil de tratar não é impossível tá bom não é impossível então eu criei a classificação do melasma que é assim melasma grau 1 tem menos de um ano porque é o tempo que importa melasma grau 2 tem de 1 a 5 anos já é uma melasminha já adolescente melasma grau 3 já é um melasma adulto ele tem mais de 5 anos então ele tá muito profundo e já é resistente a tratamento a maior parte das pessoas que eu atendo aqui são melasma grau 3 essa moça aqui essa moça aqui é grau 4 mais de 10 anos tá vendo é um melasma idoso já pode falar idoso ou é etarismo não pode não desculpa gente esse aqui é um melasma como é que eu vou dizer então é um melasma já com a certa idade tem mais de 10 anos de idade tá bom então você classifica o seu melasma se é grau 1 grau 2 grau 3 ou grau 4 tem inclusive vídeos meus no youtube vídeos meus no instagram tem o meu instagram particular onde eu ensino você a classificar o melasma uma vez que você classificou o melasma a gente vai fazer o método dos 3 P's então primeiro tem que saber qual é o seu problema aí é só ir pro tratamento o tratamento são 3 P's que eu preciso eu preciso que você use os produtos corretos preciso que você siga o protocolo que eu vou recomendar pra você tem gente que compra o produto e na hora de usar usa errado né então aí você não vai ter resultado então você precisa quantos produtos você precisa 2 esse é o tratamento normal do melasma 2 se você quiser acelerar os resultados você pode colocar um terceiro mas mais do que 3 não precisa pra lavar o rosto se você quiser você pode usar um sabonete clareador também gel de limpeza de niacinamina tá bom mas assim mais do que isso não precisa eu vou ser sincero com você sincero o essencial é Clarivis TX porque aqui eu trato melasma grau 3 que é a maior parte dos melasmas que chegam aqui pra mim com biosolióxi eu preciso que você use os 2 de manhã e os 2 da noite se você é uma pessoa presta atenção o Marcela Fernanda a moça que quer acabar com o melasma se você tem pressa no resultado se você quer resultados mais rápidos se você quer resultados mais contundentes se você quer resultados assim né porque as vezes a pessoa tem tem pressa não quer esperar aí você vai fazer igual a essa moça aqui ó essa paciente minha então você vai usar os 3 produtos Clarivis TX depois aplica o Curie C20 e aloclareador depois por cima você aplica o Versoalióx 4.50 que é o único protetor solar que combate 15 tipos de manchas tá certo? e aí presta atenção hein eu preciso que você use os 3 produtos os 3 de manhã e se você quiser até a noite não precisaria do protetor nesse caso mas a noite precisa desses dois aqui Clarivis TX e Curie C20 e aloclareador tá bom? tem pessoas que fazem os 3 de manhã e os 3 da noite como é o caso dessa moça aqui ó essa moça ela teve esse resultado ela ela teve esse resultado em 6 meses você poderá ter resultados em menos tempo ou em mais tempo aí não dá pra saber o importante é que todas as minhas pacientes que fazem os 3 P's primeiro P é produto correto segundo P protocolo é o protocolo que eu tô te indicando terceiro P é a persistência com a fotografia então ó tira foto antes um mês depois dois meses depois três meses depois quatro meses depois cinco meses depois seis meses depois sete enfim e aí eu dou um prêmio se você persistir se você persistir e me mandar a foto e a sua foto for aprovada for autorizada eu eu não quem dá é a gatina mas é eu que represento eu vou dar pra você 500 reais em produtos produtos que você pode escolher tá bom aí não é o cupom da live é o cupom das mulheres vencedoras as mulheres que venceram o melasma então produto protocolo persistência com fotografia por que que eu mando você tirar a fotografia? porque na fotografia você acompanha a evolução do tratamento ninguém vai ficar livre do melasma em um mês gente para com isso eu tô falando aqui de melasma que tem 10 anos melasma que tem 5 anos você acha que em um mês você não é só se você fizer transplante de rosto né enfim mas olha essa moça foram seis meses e a foto comprovou e ela só persistiu nos seis meses porque ela foi acompanhando todo mês com fotografia esse caso foram dois meses dois meses esse caso aqui a foto final foram em cinco meses esse caso deixa eu ver aqui dois meses dois meses também dois meses esse caso foi um ano foi um ano mas essa paciente ela se recusou a fazer o tratamento completo ela usou somente o Biosolioxi de manhã e de noite o Biosolioxi de manhã e de noite duas vezes por dia um único produto um ano ela me mandou a foto a foto dela foi aprovada e autorizada e ela ganhou 500 reais em produtos a Luciana foram quatro meses aqui foram quatro meses então você vê né varia olha aqui foi um ano um ano ela usou só o Biosolioxi não quis usar os outros produtos usou o Biosolioxi na época era fator 85 ela usou durante um ano de manhã e de noite o protetor pode usar o protetor da datina o Biosolioxi pode usar à noite ele é clareador ó esse caso aqui foram dois meses e aqui cinco meses a foto final sim essa foto final ela não é válida né mas eu coloco aqui pra vocês verem a felicidade dela ela tinha esse melasma fazia 15 anos 15 anos olha aqui dois meses depois aqui cinco meses a alegria dela e um caso que eu tenho muito orgulho de mostrar essa moça ela é enfermeira trabalha na área de estética e aqui ela está com 11 meses de tratamento 11 meses isso é uma mulher vencedora isso é uma mulher vencedora tá bom eu gosto de mostrar essa foto por quê? porque pra mim não interessa que você comece a fazer o tratamento ah depois não larga tudo abandona não pra mim interessa que o seu melasma desapareça o meu trabalho é fazer o seu melasma desaparecer por isso que eu ensino certinho e gosto de ser honesto mostrando como cada pele vai ser um tempo diferente e também sou honesto numa coisa só o protetor ok usa ele de manhã e à noite mas é um ano um ano né tudo bem se você fizer o tratamento só com dois produtos vai dar resultado também mas vai demorar um pouco né se você colocar o terceiro produto o resultado é mais rápido inclusive dos melasmas mais graus mais altos grau 3 e grau 4 e pra você não ficar lavando o rosto com sabonete comum que não vai ajudar em nada use o niacinamida gel de limpeza que já é clara nossa senhora olha quanta dúvida que chegou o Leandro quer um tratamento de peeling e a Vanusa tem um filho de 15 anos com muita acne vamos lá eu quero ajudar o Leandro são dois rapazes hoje eu vou ajudar o Leandro que quer um tratamento de peeling e vou ajudar também o filho da Vanusa que tem 5 anos de idade então Boris é o filho da Vanusa e é o Leandro eles querem peeling então gente tanto pro adolescente que tem acne quanto pro Leandro que quer um tratamento com peeling vamos usar o peeling de niacinamida é o lançamento da marca da Atina é o primeiro peeling de niacinamida do mundo olha que lindo que ele é ó tá bom o que que esse peeling de niacinamida vai fazer vamos lá vamos começar com os mais novos tá bom vamos começar com o filho da Vanusa que tem 15 anos de idade o rapaz tem 15 anos ele tem acne e a gente sabe que um rapaz de 15 anos sai de casa joga bola vai pra balada com os amigos né Boris sim eu sei porque o Boris quando ele começou a trabalhar aqui ele tinha uns 15 anos então a gente sabe que as vezes vai pra natação então a gente tem que ter produtos versátiles e fáceis de utilizar eu tô procurando achei essa foto aqui olha essa moça aqui acne olha seis meses acne tá vendo ela fez o tratamento aqui com a gente então Vanusa o seu filho vai usar o peeling de niacinamida nesse peeling de niacinamida eu já tenho alfa e beta hidroxiácidos que vão esfoliar levemente a pele não é pra deixar vermelho não é pra evitar nada é uso diário e o seu filho vai usar de manhã e de noite o peeling de niacinamida e o Leandro também Leandro esse peeling vai combater a acne combater a oleosidade excessiva vai clarear a pele e vai impedir que o seu filho tenha cicatrizes ao longo do tempo o Leandro quer rejuvenescer o Leandro deve ter quantos anos? uns 25, 28 anos? não sabe quer prevenir os sinais de envelhecimento também vai ajudar no aumento do colágeno e ele já vem com a niacinamida que clareia as manchas de acne clareia a melasma também tá bom? então olha o Leandro e o filho da Vanusa vamos usar agora vamos ver o protetor né? o Boris eu preciso de um é é Boris pode ser pode ser vocês aí que estão me assistindo vocês sabem que a não o Boris vamos fazer um negócio mais personalidade me dá o Biosolimate 50 cadê o Biosolimate 50? não perdeu Biosolimate 50 vai buscar Boris vai buscar o Biosolimate 50 achou achou ó esse é o tratamento pro filho da Vanusa de manhã e de noite o niacinamida peeling que tá aqui quando é de manhã por cima do niacinamida ele aplica o Biosolimate da marca Adatina tem fator 50 é um fator muito bom por ser da Adatina você sabe que os protetores da Adatina protegem por 12 horas então você tá tranquila que mesmo que o seu filho não reaplique o protetor durante o dia estará protegido é claro tem que reaplicar se tomar banho se lavar assim né? então aqui ó ele vai pegar esse Biosolimate ele vai aplicar um dedo um dedo passa assim um dedinho um dedinho pro rosto todo e ele tá protegido ficou claro? Leandro faça esse tratamento você também no caso do Leandro eu só vou mudar o protetor né Leandro? você vai beber só Lioxo 85 porque eu acho Leandro eu acho que você já deve ter uns 28 anos não sei porque o Leandro é um mistério ele acompanha as minhas lives fazendo muito tempo já e o Leandro nunca se revelou nunca falou quem ele é Nath Otsuka o Clarivis High Potence chega na derme o Nath é legal a sua pergunta porque todos os cérebros da Adatina possuem a tecnologia Bio Skin Flow Bio Skin Flow tá? Bio Skin Flux falei errado Bio Skin Flux que é a tecnologia que faz os produtos chegarem nas camadas mais profundas da pele e ele chega até porque ele contém alfa hidroxiácidos e ácido córgico então o Clarivis High Potence tá aqui aqui o Body não o Body eu vou mandar você fazer treinamento de produtos de novo ó esse é o Clarivis High Potence eu indico ele pra melasma grau 4 que é um melasma com mais de 10 anos ele vai chegar nas camadas mais profundas da pele que no caso é a derme porque os melasmas mais resistentes estão na derme agora Nath Otsuka não adianta nada você ter o Clarivis High Potence se não usar corretamente não adianta nada você ter o Clarivis High Potence e aí usar um protetor comum então você eu peço que você use Biosolióx fator 50 com Clarivis High Potence pode ser os 2 de manhã ou os 2 à noite como o Clarivis High Potence tem um ácido você começa de leve vai usando à noite vê se a pele tá tolerando bem aí você passa pro dia se houver sinais de irritação aí não tem como continuar usando tá bom mas é difícil dar é difícil da irritação daqui a pouco vai ter a liberação do cupom de 50 reais que vai ser válido para as compras a partir de R$199 só no aplicativo da Adatina vai baixando o aplicativo como fechar os poros dilatados e clarear pequenas manchas é a Flávia Maria eu conheço uma moça que se chama Flávia Maria ela é minha irmã você sabia agora não é ela não não é ela você acha que não é ela eu não sei se ela usa redes sociais então ó Flávia Maria belo nome o nome da minha irmã é o peeling de niacinamida você quer poros abertos oleosidade manja é o peeling de niacinamida é esse aqui tá na mão já é um mega lançamento da marca da China a gente fala peeling dá aquele medo que vai arder não não ó todas as mulheres todos os voluntários que participaram dos testes oficiais para o lançamento do produto ninguém teve evitação da pele nem vermelhidão a descamação ocorre mas é uma descamação invisível então tá aqui ó niacinamida você vai usar de manhã e à noite e aí é claro eu vou recomendar para você o protetor solar correto para o seu tratamento dar resultado protetor solar não é tudo igual não é tudo igual tira isso da sua cabeça Boris celular é tudo igual? não não carro é tudo igual? não não Boris esse pênis que você está usando é tudo igual? não não então não adianta achar ah mas é carro todos tem quatro rodas não não é tudo igual celular todos fazem ligação eu sei todos fazem ligação e recebem o whatsapp mas não é tudo igual então vamos lá ó é o é o eu estou adorando porque hoje eu não sei parece até que vocês combinaram olha todas as perguntas estão levando para esse produto maravilhoso que é o peeling da niacinamida Nath Utsuka tenho melasma dérmico há oito anos queria usar clarivins hypotens mas tenho receio de que não clarei a pele Nath Utsuka você ouviu a minha observação? ouviu? é assim filha ó é você pode usar o clarivins hypotens mas meu anjo eu preciso que você use os dois de manhã e os dois da noite se você eu estou sendo sincero milagre ninguém faz por isso que eu combino dois clareadores o clarivins hypotens de manhã e de noite se irritar tem que parar tudo bem de manhã e de noite clarivins hypotens é o único clarivins que tem ácido bom e de manhã e de noite também você vai usar o Biosoliox 85 porque esse produto combate 15 tipos de manchas esse produto esse produto combate 15 tipos de manchas então são os dois pela manhã e os dois à noite e outra coisa se você você não tirar foto da sua pele antes e depois ó você vai tirar foto antes um mês depois dois meses depois três meses depois quatro meses depois cinco meses depois e aí se você me enviar a sua foto se a sua foto for aprovada e autorizada você ganha 500 reais em produtos da marca cada time que você pode escolher se você é uma moça que tem vergonha de mostrar o rosto você pode fazer assim ó tá vendo ela não mostrou o rosto então ninguém sabe quem é essa moça tem uma outra aqui que não mostrou o rosto ninguém sabe quem é ela tá vendo tem outra aqui ó essa aqui também não mostrou o rosto né Boris ó eu só falo o primeiro nome dela ela fez um rejuvenescimento de mãos com os produtos da Adatina ela mandou a foto ó quem mostrou o rosto ganhou 500 reais em produtos vamos ver as outras dúvidas e daqui a pouco Boris você me avisa quando eu posso liberar o cupom de 500 reais tá bom Tatiana Martins eu uso o gel clareador Biosoli Clarivis ok você quer resultados rápidos Tatiana Tatiana foi o que eu falei filha ó você vai usar o gel clareador o Clarivis TX e pra resultado rápido você vai colocar essa vitamina C por IC20 e alo clareador você vai introduzir no seu tratamento tá bom as vezes eu mesmo tô tratando algum paciente as vezes o melasma é muito antigo e a gente percebe que nesse melasma mais antigo o clareamento as vezes é um pouco mais lento e aí o paciente perde a paciência porque hoje em dia nós somos imediatistas ninguém quer ir no dente hoje em dia não tem mais dor de dente né mas ninguém quer ir no pronto-socorro com febre, vômito, diarreia e o médico fala assim ó vou te dar um remédio daqui um mês você para de vomitar não você tem que você vai né você tem que sair de lá sem vômito já então nós estamos imediatistas então por isso como tá todo mundo apressado você pode fazer o tratamento assim os dois de manhã os dois à noite tem que ver se você não tá usando errado mas você pode colocar o terceiro produto aí seriam os três de manhã os três à noite a gente tá lidando com uma doença de pele um problema de pele chamado melasma que está na sua pele há oito anos tá certo? então eu quando eu introduzo o Purice 20 para as mulheres mais desesperadas eu vejo que assim gente um mês depois você percebe que o clareamento acelerou ok outra dúvida Boris me avisa quando eu posso liberar o cupom esses produtos podem ser usados por todos os tipos de pele? Adriana Marques pode é claro você não vai usar um produto que tem ácido se a sua pele é sensível né filha você não vai usar um produto que tem ácido se você tem uma rosácea aí você me chama aí ou você faz uma consulta com as minhas assistentes no número do whatsapp que está na bill na bill tem whatsapp ali é o número das minhas assistentes ô Boris por que que todo mundo prefere falar com as minhas assistentes? porque é mais rápido não é porque é mais rápido nada Boris é porque elas dão desconto ah sim elas dão desconto porque eu aqui não tenho os descontos que ela tem é isso? isso é isso cupons exclusivos cupons exclusivos só as delas consultoras tem então ó você recebe um atendimento você pode mandar sua foto pra ela ela vai fazer uma anamnese da sua foto ela faz a indicação do protocolo pra você e você ainda ganha cupom de desconto que pode usar no aplicativo da Adatina Tatiana Martins explique a forma correta de usar os produtos para a pele absorver melhor Tatiana é o seguinte meu anjo boa pergunta boa pergunta às vezes eu estou tão aqui animado com os resultados que a gente tem olha que resultado lindo olha que resultado lindo às vezes eu estou tão animado com os resultados que às vezes eu poderia estar passando um detalhezinho a mais pra você então vamos lá você vai lavar o rosto com niacinamide gel de limpeza sai do banho seca com uma toalhinha quando a pele estiver seca você vai pegar o Clarivis TX e você vai colocar 3 a 4 gotas na palma da mão não se preocupe com a permeação porque os cérebros da Adatina já tem a tecnologia Bio Skin Flux pra penetrar mais profundamente aí com as gotinhas o Clarivis TX que você fez aqui na palma da mão com o dedinho você vai espalhar no rosto todo e pescoço porque tem que tratar esse pescoço também aplicou aguarda 10 segundos 15 segundos é o tempo de você dar um suspiro ele já secou aí você vai usar o Puricervinte aluclareador essa vitamina C você vai ficar surpresa com a textura mega sedosa dela mas eu também quero que você use o mínimo possível o mínimo o segredo é usar o mínimo tá bom então aqui eu tenho uma tecnologia que agora são 4 micronizações que faz com que esse produto atue na sua pele por 8 a 12 horas seguidas então olha só então você aplica um pouquinho aqui na ponta do dedo ou um pouquinho na palma da mão e com o dedinho você vai pegando e vai espalhando cuidado com a área dos olhos porque aqui eu tenho vitamina C pura tá a vitamina C pura é um ácido então você vai aplicar no rosto com uma camada fininha imediatamente em cima você usa Belsoliox fator 85 porque esse produto é clareador o Belsoliox fator 85 combate 15 tipos de manchas são 15 tipos de manchas que ele combate o Belsoliox 85 então o que que você pode fazer você vai usar os 3 produtos de manhã os 3 produtos à noite não se preocupe com permeação penetração porque esse é o meu trabalho eu sou farmacêutico eu entro dentro do meu laboratório aliás vocês já viram o meu laboratório nos vídeos que eu tenho no Youtube no meu Instagram particular e lá dentro eu crio esses produtos eu sou farmacêutico criador eu desenvolvo claro eu com a minha equipe eu com a minha equipe de farmacêuticos italianos tem brasileiro tem italiano então a gente cria os produtos pra você então eu conheço profundamente o modo de usar e conheço profundamente a composição e conheço profundamente a pele porque se eu não conhecesse eu não saberia fazer os produtos tá bom meu anjo? Boris pode liberar cupom? pode? o Boris posso fazer uma pesquisa? posso fazer uma pesquisa? vou fazer uma pesquisa vai não dá depois da pesquisa eu libero o cupom mas é uma pesquisa o Boris você não vai ficar ofendido? não sai da sala vai Boris quero saber o seguinte vocês gostam mais de mim ou gostam mais do Boris? de quem vocês gostam mais? vamos ver vamos ver ó olha olha o que vocês vão responder é o cupom de vocês que está em jogo é o cupom de 50 reais 50 reais é dinheiro não é Boris? você come uma pizza dá pra ir naquela naquela rede lá de fast food e comprar um hambúrguer com uma batata frita até a coca cola dá? sim mas não gente não comam fast food que não é bom pra saúde então 50 reais nas compras a partir de 199 só no aplicativo da Adatina é válido por 24 horas agora eu quero saber o seguinte vocês gostam mais de mim eu gosto mais do Boris dependendo da resposta não tem cupom nenhum o Boris o que o pessoal está respondendo? as pessoas estão falando que é dos dois ah dos dois não vale então eu vou dar metade do cupom então abaixa o cupom pra 25 reais ai Boris eu me divino por isso que eu gosto de fazer live muito bem pessoal o cupom pra vocês usarem eu vou revelar o cupom agora obrigado pra quem respondeu a pergunta eu gosto de vocês vocês não querem magoar ninguém não quer magoar eu não quero magoar o Boris né? então eu falo os dois então vamos lá pra gente ficar bem claro você vai receber esse cupom o Boris já está digitando o cupom em todas as redes sociais você pode usar esse cupom somente no aplicativo vai lá no Apple Store no Google Store faz download do aplicativo põe no aplicativo lá você vai usar o cupom é válido só por 24 horas então corre e nas compras a partir de R$199 e o nome do cupom é SKINCARE50 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 o Boris agora quer ver o seguinte se todo mundo for embora da live agora é porque eles assistiram a live só por causa do cupom se ficar bastante gente é porque eles gostam de mim ou de você vamos ver Boris está todo mundo saindo? ainda não está todo mundo assistindo então tá bom já pegaram o cupom continuam na live isso mostra que vocês gostam da minha live e gostam do Boris também porque gente eu vou ser franco pra você é difícil achar bons funcionários e se não fosse o Boris eu vou ser franco pra você eu não teria feito nenhuma live na minha vida viu? bati olhe a tutti voi e te sentiamo na próxima live tchau ragazzi tchau tchau a tutti tchau aí Boris hoje você você está aí você até levitou né Boris de felicidade foi?